o meu Deus do céu que que é isso é o fim do mundo é o fim do mundo não irmãzinha é terra toda vez que vai chover né irmã Jesus vai fechar depois ela vem o Deus e eu vou até gravando isso sangue de Jesus tem poder ó a senhora é bom mãe tá vai acabar Seu cara aí tá parecendo tudo no seu perdo Não Não sei, fecha a porta Corre 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 O nome do capital é em Conteijão das Anagoas. Incrível! Estou forte, né? Estou forte. Estou forte! Estou no plano! Tchau, tchau. Tchau, tchau.